Em resposta à crise humanitária que afeta a população Yanomami em Roraima, foi publicado hoje um decreto do presidente Lula com medidas para enfrentar a emergência em saúde pública e combater o garimpo ilegal na região. Ministros estão autorizados a usar recursos para garantir o transporte de equipes de segurança, saúde e assistência, além de alimentos e vestuário e ações para o abastecimento de água potável, como construção de cisternas e perfuração de postos artesianos. A Força Nacional de Segurança poderá dar apoio às equipes de saúde. A Aeronáutica vai criar uma zona de defesa para controlar o tráfego aéreo. A Polícia Federal e o IBAMA estão autorizados a interditar aeronaves e equipamentos usados nas atividades ilícitas. Já o Ministério da Defesa vai fornecer dados de inteligência e transporte para as equipes de segurança. O acesso de pessoas ao território Yanomami será controlado para evitar o risco de doenças. O presidente Lula falou ontem sobre o decreto. Assinei um decreto dando poderes às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa, ao Ministério da Saúde. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpe legal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami que precisa ser tratado com respeito. Ou seja, não é possível que alguém veja aquelas imagens que se viu e que eu tive a oportunidade de ver sábado passado e ficar quieto. Não é possível, na verdade, nós tivemos um governo que poderia ser tratado como um governo genocida, porque ele é um dos culpados por aquilo acontecer.